Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento devocional. Que a bênção de Deus, que a graça de Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e toda a sua casa. Hoje eu quero falar com você que é pai, com você que é mãe. Fique comigo até o final. Isso, fique comigo até o final. Deus tem algo para compartilhar no seu coração. Aos Efésios, capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Pais e filhos. A Bíblia diz, lá no último versículo do Velho Testamento, Converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Esta é a vontade de Deus. Que os pais tenham o coração convertido aos filhos e que os filhos tenham o coração convertido aos pais. Esta é a vontade de Deus. Sabe, outro dia eu estava conversando com um pai e ele compartilhou comigo sobre o momento que ele está vivendo, muito difícil na sua casa, em função de algo que tinha acontecido com a sua filha pré-adolescente e com uma outra menor. E ele compartilhou comigo a sua dor. Ele estava assim com os olhos lagrimejando, com a voz embargada, compartilhando comigo sobre a sua dor. E a maneira como ele estava lidando com aquela situação em relação às suas filhas, quando ele colocou para mim, eu disse, Querido, você está fazendo tudo errado. Você está fazendo tudo errado. Em vez de você tirar a sua filha do buraco aonde ela se encontra, você está complicando ainda mais a situação. Você está comprometendo ainda mais a situação. Você está afastando sua filha de você. Aí ele me disse algo que serve para nos fazer refletir. Ele disse assim, Pastor Josué, é muito difícil a gente dar o que nunca nós recebemos. É muito difícil a gente dar aquilo que nós nunca recebemos. O que eu percebi é que ele também não teve um modelo de pai. Ele não teve um modelo saudável de paternidade a ser seguido. E aí, então, ele reproduz aquele padrão. Vamos olhar para a palavra de Deus. Veja só, os nossos filhos aprendem sobre paternidade nos observando. Os nossos filhos amanhã vão reproduzir o padrão que eles aprenderam, assimilaram em casa. Por isso, eu venho viajando pelo mundo afora, falando aos pais sobre isso. O papel do pai é decisivo na vida dos filhos. O papel do pai é decisivo na formação dos filhos. Eu gosto daquela ideia que o bom pai não é aquele que cria um bom filho, mas é aquele que forma um bom pai. Que forma um bom pai. Ou seja, os meus filhos precisam ser treinados para amanhã ser um pai maravilhoso, um pai exemplar, um pai maravilhoso. Os nossos filhos precisam ser treinados para a paternidade. Gente, eu sempre digo, repito, reafirmo. O sucesso de uma família depende da missão daquele que é o líder, que é o sacerdote, que é o profeta da casa. Se eu estou falando com você que é pai, você teve um pai que deixou um exemplo a ser seguido? Você tem sido um pai que os filhos olham e se inspiram? A pergunta não é que tipo de filho eu tenho, mas que tipo de pai eu sou que formou um filho assim. Eu tenho me preocupado muito, ah, se eu pudesse sentar com cada pai, com cada mãe para falar sobre isso. Olha o que a Bíblia diz, Quando é que um pai provoca a ira dos filhos? Quando não há coerência entre o que o pai fala e o que o pai pratica. O pai diz, vocês não podem mentir, mas eles mentem. O pai diz, vocês não podem beber, mas o pai bebe. O pai diz, vocês não podem maltratar os outros, mas o pai maltrata. Vocês devem respeitar, mas o pai não respeita. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Incoerência, incongruência. Então, os nossos filhos não esperam de nós perfeição, mas eles esperam coerência. Os nossos filhos não esperam de nós perfeição, mas eles esperam coerência. Você é coerente em relação ao que você ensina para os seus filhos e o que você vive. O que você passa para os seus filhos e o que você pratica. Você é coerente em relação a isso que os nossos filhos querem coerência. Sabe, hoje eu quero orar. Eu quero orar por você que é pai, você que é mãe. Eu quero orar pelos seus filhos. Nós precisamos orar porque esse mundo tenebroso realmente está levando muitos filhos embora que não têm raízes, que não têm fundamentação, que não são bem instruídos, educados pelos pais. Eu quero orar por você pai, por você mãe. Quero orar pelos filhos. Eu quero orar pela família hoje porque a família é o nosso maior patrimônio. Vamos orar. Olha, não perca as nossas próximas orações e reflexões quando eu vou estar insistindo nessa questão da paternidade. Vamos orar? Tua palavra diz que os nossos filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu presente, o seu galardão. Pai, nesta manhã tão maravilhoso, nesse lugar tão maravilhoso, eu levanto uma intercessão, um clamor, junto com milhares de pessoas que oram comigo, junto com muitas pessoas que clamam comigo. Ah, Senhor, quantos pais, quantas mães, neste exato momento, estão orando, estão clamando, estão buscando comigo, porque precisam, ó Deus, de mais sabedoria, mais discernimento, mais paciência com seus filhos. E quantos filhos pegaram um caminho errado, estão seguindo um caminho errado. Ah, Senhor, nós levantamos um clamor como igreja, como povo de Deus. A Tua palavra diz que se nós batermos, a porta vai se abrir. Se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Se nós pedirmos, nós vamos receber. É o que nós estamos fazendo agora, Senhor. Olha para este pai. Olha para esta mãe. Olha para este filho, para esta filha. Olha para esta família, Senhor. Estende as Tuas mãos graciosas de poder, de glória, de graça. Age como só o Senhor sabe agir e mais ninguém. Eu repreendo todo o Espírito que aprisiona, que prende, que perturba. Eu repreendo da vida da filha, da vida do filho. E declaro a Tua bênção, declaro a Tua vitória, declaro a Tua graça sobre estas pessoas. Senhor, que venha um milagre nesta casa, que os filhos sejam libertos, cheios do Espírito Santo. Sejam curados, restaurados. Ah, Senhor, que dentro de poucos dias, cada família onde esta oração está chegando, tenha um grande milagre para contar. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Dá o seu like aqui. Clica no joinha aqui. Clica. Isso. Agora, se inscreva no meu canal, se você não se inscreveu ainda. E, ó, é muito importante que você deixe aqui o seu pedido de oração. Coloca o nome dos seus filhos aqui. Coloca o nome do seu pai, da sua mãe aqui. Coloca o nome da sua família aqui. Nós vamos orar. Precisamos orar. Nós precisamos clamar. Coloca aqui o seu pedido de oração, ok? Ative o sininho para você receber o aviso toda vez que eu colocar uma oração e um devocional aqui, ok? E não deixe de acessar casamentocurado.com.br casamentocurado.com.br Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. Não se esqueça, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo devocional, ou às 6 horas da manhã ou às 19 horas. Ah, envia esta oração para pelo menos 50 pessoas que você ama, que você quer muito bem.